Se a sua empresa está devendo ao banco, você precisa assistir este vídeo. A pandemia trouxe graves dificuldades financeiras para muitas empresas que precisaram socorrer aos bancos para manter o seu negócio rodando. Só que a crise ainda não passou e agora os bancos estão cobrando a conta. Uma atuação profissional pode ser a melhor saída para você resolver o problema da sua empresa e superar a crise. Eu sou o professor Márcio Vieira, que atuo há mais de 30 anos no mercado bancário. Já fui executivo de banco na área de recuperação de crédito. Estou à frente do Márcio Vieira Advocacia, um escritório especializado na solução de dívidas, principalmente dívidas bancárias. Somos um dos poucos escritórios no Brasil especializados em atuar em favor dos devedores de bancos e não dos bancos. Ao longo da pandemia, nós temos atendido empresas das áreas de restaurantes, transportadoras, empresas de eventos, pequenas indústrias, atividades de comércio em geral. E nós aplicamos uma metodologia que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos, razoavelmente simples, porém muito eficaz. A primeira coisa é a gente fazer uma avaliação criteriosa do caso concreto, do perfil da dívida, dos contratos que estão envolvidos. A partir daí, nós conseguimos ter uma ideia clara de quais são os riscos, quais são as possibilidades. E temos condições de estabelecer uma estratégia, uma conduta específica para o caso concreto, sem falsas ilusões, sem falsas promessas. Um grande diferencial do nosso escritório é que nós aliamos a estratégia processual, a conduta do processo, a defesa judicial, a atuação em todas as etapas do processo, junto com a estratégia da negociação. Que na seara bancária é onde se obtém os melhores resultados, desde que em conjunto com uma boa estratégia processual. Lembre-se que os bancos contam com equipes profissionais para fazer a recuperação do crédito. Então é de todo recomendável que você também tenha uma assessoria profissional para levar os maiores resultados possíveis. Caso contrário, a expectativa é que você tenha resultados bastante desastrosos. Nós temos atuação em todo o território nacional. Hoje contamos com clientes praticamente em todos os estados da federação. Você tem uma empresa que está sofrendo com as dívidas bancárias? Precisa de uma solução profissional para o seu caso? Então clique no botão que está aqui nesse vídeo e venha conversar com a gente. Eu estou te esperando.